Deus dá de volta tudo pra você Amém 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 não vai conseguir Não vai conseguir, não Não vai conseguir, não vai conseguir Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Não vai conseguir, não vai conseguir Não vai conseguir, não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir Não vai conseguir, não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir